Música Voltamos com a entrevista do dia e o meu entrevistado hoje é uma pessoa pra lá de conhecida Jair Cobi se eu falar guri de Uruguaiana todo mundo conhece, prazer em tê-lo no programa Jair Prazer Miron poder conversar contigo é sempre um grande prazer a gente trocar uma ideia, fumar um charuto, tomar um bom vinho Que bom Jair, como é que está sendo a pandemia pra um artista que costumava lotar auditórios em todo o Brasil Olha, está sendo muito difícil pra toda a classe artística Eu como eu já tinha um trabalho nas mídias sociais muito forte tenho 5 milhões de seguidores e já vinha desenvolvendo um trabalho de mídias sociais e eu canalizei pra esse lado Então, realmente, eu estou trabalhando bastante com uso de imagem mídias sociais e a gente começou fazendo lives nos organizamos no escritório pra fazer lives corporativas Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho trabalhando bastante mas é claro que a falta do público trabalhamos em drive-ins que foi feito esse modelo de fazer humor para os carros a gente fez muitos inclusive em Santa Catarina e tal tivemos que nos adaptar e agora graças a Deus a gente está aos poucos voltando a esse modelo híbrido que se chama que é com plateia parte com plateia presencial cuidando com todos os cuidados da covid e tal protocolos de segurança mas já retornando aos poucos aos poucos e tenho percebido também inclusive no domingo sábado passado eu fiz um show num evento corporativo lá na cidade de Torres um evento para 120 pessoas que fez uma convenção quer dizer já está voltando aos poucos a gente está retomando o trabalho isso é muito importante O Jair Cobes está no camarim agora porque hoje ele estreia um novo show em Porto Alegre Jair como é esse novo show do Guri de Uruguaiana O objetivo era exatamente esse era criar um despertar não só na classe artística mas para a população que está na hora de retomar as coisas está na hora de voltar então está sendo muito importante essa estreia dessa temporada aqui no Teatro da Henriques todas as terças-feiras às 20 horas nesse modelo híbrido o teatro tem capacidade para 710 lugares a gente está colocando 300 pessoas graças a Deus já está tudo vendido hoje está com a lotação dos 300 esgotada sinal de que o público está disposto está afim de retomar as atividades culturais e isso vai servir de estímulo também para os artistas que é para a gente começar a voltar aos poucos e com todos os cuidados no presencial também então hoje estreia o programa do Guri que é um programa de auditório mas o pessoal que está em Gramado pode também assistir porque a partir das 8 horas a gente entra também no canal do Youtube do Guri e no Facebook do Guri com a transmissão gratuita nesse modelo híbrido presencial 300 pessoas e liberado nos canais do Youtube e do Facebook esperamos então que todos possam curtir aí Jair e tem algum caos novo aí do do nosso Guri de Uruguaiana que você vai apresentar no show de hoje quem sabe uma caracterização aqui para a alegria dos gramadenses que te amam tanto e estão com saudades de você mas que barbaridade che os olha deixa eu te falar uma coisa a coisa a minha sogra tu acredita que a minha sogra esses dias passou mal rapaz e nós tivemos que levar elas pressa para o hospital eu por mim levava devagar mas aí rapaz chegando lá o doutor começou a examinar a véia e eu ali esperando e o doutor examinando e eu esperando lá pelas tantas o doutor me chamou e perguntou o que que a véia é tua aí eu respondi é minha sogra aí ele disse não tem uma notícia boa para te dar e o que que foi melhorou que barbaridade que bom acredita que a véia melhorou rapaz olha aqui no programa do guri na verdade eu me torno um apresentador de auditório é o programa do guri fiquei sabendo me contaram inclusive que o faustão pediu demissão com medo do guri do uruguaiana tomar o lugar dele autoestima não está faltando né guri não é não é não é por estar na minha presença até porque eu sempre estou nela né chefe e e de fato o meirão muita gente pensa assim ai guri do uruguaiana não sei o que lá é uma super celebridade tá tudo bem só né chefe mas eu também não estou querendo me exibir né eu só falo o que me contaram a verdade que bom que bom te ver atuando em cima do palco Jair e esperamos te ver brevemente aqui em gramado também fazendo um show um grande espetáculo para a alegria de todos nós é verdade nós estamos loucos para botar o bloco na rua e sair por esse Rio Grande para fazer show e levar alegria para todo mundo mas eu acho que com esse negócio de vacina que até setembro nós vamos estar tudo vacinado graças a Deus aí as coisas vão voltar tudo ao normal eu sei que lá pelo seu lado de gramado já tem bastante entrever o pessoal já está se entreverando bastante e aí em seguidinha vão combinar de levar o show do guri o programa do guri aí para gramado já pensou em azar conta com a gramado tv jair cobi o guri de uruguaiana meu querido amigo muito obrigado pela entrevista e um bom programa do guri tá bom um abraço em seguidinha qualquer dia nós vamos estar aí né se reunir para tomar um vinho fumando um charuto lá na casa do ricardo no aniversário do ricardo né mas que barro ali combinado este foi o programa gramado notícias que volta amanhã aqui na gramado tv boa noite gramado notícias oferecimento se crede onde o dinheiro rende um mundo melhor ao longo dos últimos 117 anos passamos e super o